Cantor Eduardo Costa, diz que precisa fazer tratamento porque gosta muito de Vucu Vucu. Faço 15 vezes na semana, diz Eduardo Costa ao revelar tratamento por gostar demais da coisa. Eduardo Costa, que sempre gera polêmica em suas declarações, revelou que é uma pessoa fissurada em mulher. Em entrevista ao canal do YouTube, Conceito Sertanejo, o cantor contou que recorreu à ajuda médica para conter seus desejos exagerados. Eu gosto tanto de fazer a coisa quanto eu gosto de cantar. Eu gosto de mulher, eu gosto do Vucu Vucu, eu gosto disso demais. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro fazendo, disse Eduardo Costa. Tenho problema com Vucu Vucu, eu tô falando sério. Ainda estou fazendo tratamento para dar uma segurada, completou Eduardo, que disse que já broxou diversas vezes, mas nunca recorreu à Viagra. Já broxei mais de 50 vezes. Até pelo número de mulher que peguei, explicou ele, que negou que já tenha dado em cima de mulheres de amigos. Eduardo Costa, diz já ter ficado a madrugada toda fazendo Vucu Vucu. E você, o que acha dessa história? Você acha que o cantor Eduardo Costa está falando a verdade, ou ele está apenas, jogando conversa fora? Deixe sua opinião nos comentários, visite meus outros canais, se gostar se inscreva, o link está na descrição. Te aguardo no próximo vídeo.